Enquanto curtia uma festa bastante animada, Lívia Andrade foi surpreendida com a presença de Ellen Gansaroli no local. Na ocasião, ela gravou um vídeo em seus stories no Instagram, onde Ellen acabou mandando uma indireta para Mara Maravilha. O encontro entre as duas musas do SBT, aconteceu na noite da última quarta-feira, 27. 27. Quanto mais eu rizo, mais assombração me aparece, brincou Lívia. Foi aí, que Helen soltou uma indireta para Mara, mais maravilhas aparecem. Isso mesmo, a gente não combina, mas estamos aqui juntas. Aguentem, invejosos de plantão que gostam de colocar fogo. Confira abaixo. Vale dizer que recentemente, Lívia acabou mais uma vez, se envolvendo em uma nova polêmica com Mara, ao responder o comentário de um de seus seguidores. Você é linda, tem um talento, sabe se expressar muito bem, porém acho feio as indiretas, provocações suas para Mara. Se você não gosta dela, beleza, é um direito seu. Mas é tão feio isso de ficar falando mal, dando indiretas, falta de ética total da sua parte, disse o seguidor. Não é indireta, é direta mesmo. Se não fazem nada eu não sou obrigada, comigo ela não tira farinha. Você só vê o que passa na TV, então por favor, respondeu Lívia. Um outro seguidor então comentou, melhor que a Mara. Quem não, disparou Lívia. Mais sobre famosos, celebridades, TV, reality shows e novelas, se inscreva aqui no nosso canal ou acesse nosso site, www.ariarvip.com.br, nesta área quem é VIP sempre aparece. Tchau, tchau.